Grupos de K-pop que tem o mesmo nome de reality shows. Recentemente tivemos o reality Fantasy Boys para debutar um boy group de 12 integrantes chamado Fantasy Boys. Nesse vídeo eu reuni alguns grupos de K-pop que surgiram em reality shows cujo o nome do grupo e o nome do reality é a mesma coisa, ou quase. Começando com o Momoland que surgiu no reality Finding Momoland. O grupo Treasure foi formado no reality YG Treasure Box. O Stray Kids teve um reality pré-debute chamado Stray Kids. Os membros do Pentagon também foram testados num reality pré-debute chamado Pentagon Maker. Já o Seventeen teve duas fases pré-debute, as duas com reality. Seventeen TV e Seventeen Project Debut Big Plan. O nome Baby Monster a gente já sabia. O reality pré-debute serviu pra gente conhecer um pouquinho das integrantes e o ID brincar com a nossa cara fingindo que ia eliminar duas delas. Big Ben com seis integrantes, o ID chegou a pensar nessa possibilidade no reality pré-debute Big Ben The Beginning. Na categoria Nomes Quase Parecidos, o grupo Unity foi um dos grupos formados pelo reality The Unity, escrito apenas de forma diferente. O Winner foi formado por um reality da YG chamado Win Who's Next. E como eles venceram? Win, Winner, entendeu? O reality The Origin A.B.O.R.Watt também formou um grupo com nome parecido. Na ideia inicial A.B.O., mas trocaram para A.T.B.O. Um grupo de K-pop formado por mães que já foram idols. Essa foi a proposta do Mama The Idol, reality que formou o grupo temporário Mama Doe. Então aqui tiramos apenas o I do nome. Me conta nos comentários se você conhece outro grupo de K-pop cujo nome dele veio do reality de onde ele surgiu.